Fala galera, hoje nós vamos fazer um passeio de bicicleta aí, daqui do da entrada da CEPPS até Laopaba, um passeio de bicicleta rápido, mostrar a vocês um pouco da, dessa paisagem que mudou bastante aí depois da duplicação, muitos empreendimentos novos, essa parte aqui vai ter prédios, vai ter lojas abrindo, a parte que modificou bastante, vamos lá, esse blog vai ter mais imagens e menos comentários, só para vocês curtirem um pouco aí, uma parte da avenida Tancredo Neves, até o fundo do aeroporto, vamos nessa. Olá amigo do canal, vamos para mais um vídeo de agradecimento especial, o nosso amigo Robson Teixeira, adquiriu mais uma vez e presenteou nosso canal com um valeu demais. Robson, muito obrigado, gratidão meu amigo. E você amigo do canal, quer ter seu nome em destaque em nossos vídeos? adquira seu valeu demais e contribua com o nosso canal, desta forma você terá destaque em nossos vídeos em forma de agradecimento. Não sabe como adquirir o valeu demais? Fica ligado no final do vídeo que ensinarei como adquirir o valeu demais. Obrigado a todos que apoiam o canal, forte abraço. Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Tchau. 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 Olá pessoal, estou passando aqui rapidamente para mostrar uma nova ferramenta que o YouTube disponibilizou na plataforma para aqueles que produzem conteúdo. Esse botãozinho valeu. Você pode estar clicando nele e pode estar apoiando o canal com R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 50,00, sendo que seu comentário vai ficar em destaque e fixado. É uma forma que o YouTube encontrou para que você demonstre sua satisfação com nosso canal e com nossos vídeos. Isso você pode estar apoiando e também está incentivando para que possamos continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um forte abraço e tchau, pessoal.